Fala galera, beleza? Já me dá mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vim ensinar a você como vocês podem estar ganhando aí os pacotes de Avatar. Já desbloqueou, tá galera, pra você estar ganhando. E pra você ganhar agora, pessoal, vai funcionar assim, ó. Tem as 4 semanas do evento. Tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Teve aí muito tempo pra ganhar as caixas, tá bom? Então, é assim que vai funcionar. Temos aqui o time azul, o time roxo, o time verde e o time aqui, né galera, o rosa. Então, a primeira semana teve a caixa número 1 do time azul e também das outras equipes. A segunda semana teve a caixa 2 de todas as equipes. A terceira semana teve a caixa 3 de todas as equipes. A quarta semana teve a caixa 3 de todas as equipes. Então, exemplo, se você pegou só a caixa da azul de todas as semanas, você vai ganhar só ele. Se você pegou só a da roxa, você vai ganhar só a da roxa. Se você pegou só a da verde, você vai ganhar a da verde. Se você pegou só a da rosa, você vai ganhar só a da rosa. Agora, se você pegou todas de todas as semanas, você vai ganhar todos, tá bom? Então você vai vir aqui no mapa do evento, você vai ter essas conquistas aqui, você vai ganhar, ó, já tá pra ganhar Você vai vir no mapa do evento aqui, ó, como vocês podem ver, é, vamos estar entrando aqui no mapa É a primeira vez que eu tô indo no mapa, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês Eu consegui todas as caixas de toda semana, então eu vou entrar aqui no mapa, como vocês podem estar vendo aqui, né Trago um pouco aqui, mas tem problema não Então você vai entrar aqui no mapa, né, ó, e automaticamente você vai estar ganhando aí, galera Todas as conquistas dos personagens que você coleteu, todas as caixas Como eu coletei todas as caixas de todos os personagens, eu entrei aqui no mapa e já ganhei todas, aí, né, galera, os personagens Muito simples, tá, pessoal? Pegou todas as caixas dos personagens, ou só de um personagem Só entrar no mapa aqui, que automaticamente você estará ganhando as conquistas e os avatares vai para o seu inventário Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal Vou ficando por aqui, né, você vai estar no próximo vídeo Beijo Beijo